Olá pessoal que segue nosso canal, eu sou Santiago, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que instala essas câmeras da Jortan com o aplicativo UC, como faz para instalar mais de uma câmera, beleza? Chegaram para mim três câmeras dessas, da Jortan com o aplicativo UC e a gente vai aprender como é que instala três câmeras dessas no mesmo aplicativo, tá bom? Então aqui tem uma entrada para cartão USB, aqui tem um orifíciozinho que é para resetar a câmera, vem só colocar alguma coisa aqui, segurar por uns sete segundos e ela reseta. Aqui tem o bocal, tem o bocal dela, né? E ela é uma câmera que gira 360 para as laterais, 90 para cima e para baixo e aqui tem um alto-falante, que é o QR Code para ler, né? E aqui tem os quatro LEDs, que são infravermelho, quatro LEDs branco e é isso. Então a gente vai começar, vou colocar ela aqui no bocal que eu improvisei aqui, vou tirar as outras aqui. Colocar aqui o suporte dela. Quando a gente coloca ela na tomada, ela acende uma luz, ela acende os LEDs dela para preparar para fazer a instalação, faz uns movimentos, depois ela vai estar pronta para instalar, tá vendo? Ela vai fazer esse barulho, significa que ela está pronta para instalar. Aí a gente vem aqui, ó, no aplicativo UC. O meu já está baixado aqui, se você não tiver baixado, você vai lá numa loja de aplicativos do seu celular e baixa. Tá bom, já tenho aqui, vou abrir aqui o UC. Pronto, abri o UC aqui, aí eu vou apertar aqui em mais, ó. Apertou em mais, ele vai abrir essa opção e aí a gente vai ler o QR Code que tem. Ó, tá vendo? Elas vêm com QR Code aqui, ó. Então eu vou ler o que está lá no bocal lá. Quando a gente ler o QR Code, ele vai aparecer essas informações, a gente aperta aqui OK e Próximo. E aí ela já vai conectar aqui direto no meu Wi-Fi, porque já está no meu Wi-Fi, né? Aqui já está com a minha senha, tudo. Se não tivesse, você coloca ali a senha e aperta em Próximo. Aqui aperta e suporta. Essas câmeras, elas não suportam o Wi-Fi 5G, né? Rede 5G. E aí ela já achou aqui o IP da câmera que está liberada lá, a gente vai apertar em mais. E aí ele vai começar a instalação. É muito simples, é muito rápido. Mas aí na outra câmera eu vou fazer de forma diferente. Ela já disse que encontrou, né? Já se conectou com o telefone, ela vai fazer todas as configurações. Quando eu vou configurar outra, eu não vou ler o QR Code, eu vou fazer de outra forma. Aqui escolhe um nome para a câmera. Pode escolher um desses ou pode aqui digitar. Eu vou escolher um aqui, Pátio. E aí eu aperto confirmar. Isso aqui é armazenamento em nuvens, né? Eu vou apagar aqui. E aí a câmera já vai estar online aqui. Pronto, já está online, ó. Já posso movimentar aqui ela. Eu posso fazer pela tela do celular. Eu posso fazer por aqui, né? Posso fazer de várias formas. Deixa eu deixar uma posição melhor aqui. Pronto. Deixa ela assim. Beleza? Então, a primeira já está configurada. Se eu for bem aqui, tem esse quadrado aqui que não aparece porque só tem uma câmera. Agora a gente vai instalar outra. Se eu quiser instalar outra. Vou voltar aqui. E aí eu vou apertar em mais, ó. Aperta aqui em mais. Vai abrir a mesma tela. E aí eu vou botar a câmera no bocal. Quando a gente coloca ela no bocal, ela acende a luz, está vendo? Ela acende essa luz. E depois ela vai começar a fazer os movimentos. Que é para dizer que está pronta para instalar. E esse QR Code é o que a gente lê quando vai na opção de instalar pelo QR Code. Essa agora eu vou fazer de outra maneira, tá bom? Bom, ela apagou a luz e agora está fazendo as configurações para iniciar. E aí eu vou já... Deixa ela dar o sinal lá que eu vou instalar. Instalar. Deu o sinal. Eu já não vou mais ler o QR Code. Eu vou bem aqui, ó. Adicionar ponto de acesso, está vendo? Ela vai a mesma coisa, ó. Aperta aqui. Da próxima. Ela já vai abrir aqui no meu e-mail. É, no meu Wi-Fi com a senha. Se não tivesse, eu colocaria a senha. E aí eu vou próximo. Já achou aqui o IP da câmera. Eu aperto mais. E aí ela vai... Ó. Já vai dizer que está... Já encontrou. A câmera já deu um sinal que ela já encontrou. E aí a gente espera um instantinho. Já está conectado ao Wi-Fi. Aí eu já uso esse... Eu vou usar outro nome aqui, né? Vou escolher aqui como se fosse para a garagem. Eu posso escrever qualquer nome que eu quiser para a câmera também. Vou tirar aqui. Vou apagar que esse negócio eu não quero. E está vendo que ela já vai estar bem aqui, ó. Garagem. Aperto em cima. E ela já está... Já está gravando já. Está vendo? Está filmando. Deixa eu dar uma... Deixa eu posicionar ela aqui. Aqui eu posso posicionar tanto por aqui quanto na tela, né? Posso aproximar também, ó. Então ela já está gravando. E aí se eu quiser instalar outra câmera, né? Deixa eu ver aqui. Vou te mostrar um negócio aqui. Vou aqui nesse... E aqui eu já tenho duas câmeras, está vendo? Na primeira vez eu não podia porque só tinha uma. Então agora eu já tenho duas câmeras. Está vendo aqui? Parte garagem. Vou voltar aqui. Porque eu quero instalar outra câmera. Então eu saio aqui, está vendo? Eu já tenho duas câmeras instaladas. E eu quero instalar mais uma. Eu vou bem aqui, ó. Mais. E a mesma coisa. Eu vou colocar a câmera no... No bocal. No bocal. Pronto. Ainda falta muito. Então, se você puder nos dar essa força. Nos ajude se inscrevendo. Deixando o seu ok. Ativando o sininho para quando a gente postar coisa nova, você não perca os novos vídeos. Está bom? Então, é rapidinho. Não vai custar nada. A câmera está lá, dizendo que está ok. Eu já vou em outra forma. Está vendo? A primeira eu li. A segunda eu fui aqui em adicionar ponto de acesso. E aqui eu vou em... Agora eu vou escolher a adição inteligente. Ó. A adição inteligente. Foi a mesma coisa, né? Eu vou apertar ok. Já apareceu aqui. Essa câmera, ela vai até o 4G. Então eu vou em próximo. Ela perguntou se suporta. Eu falei que sim. E aí ele abriu o QR Code. Está vendo? E aí eu vou aqui. Vou deixar. Vou botar para ela ler o QR Code aqui. Ela já encontrou. Ela já encontrou o QR Code. Ela já leu o QR Code. Ela já leu o QR Code, né? Que é a terceira forma. E aí eu vou escolher aqui o armazém. Lembrando que eu posso escrever qualquer coisa que eu quiser. Vou apagar aqui. E a câmera já vai estar conectada. Está vendo aqui? Já está aparecendo ali. Deixa eu colocar ela em uma posição melhor. Espera aí. Só as três. Pronto. Deixa ela... Aqui. Pronto. Se a gente for aqui, ó. Eu já vou ter... Três câmeras. Eu poderia colocar mais... Eu poderia colocar mais uma câmera. Está vendo? Para cá. Eu só tenho essas três. Então você viu que eu posso colocar quatro câmeras nesse aplicativo. Se eu voltar aqui, ó. Vou ter as três câmeras online aqui. E espaço para mais uma. Beleza? Então, se eu tivesse mais uma câmera, eu podia colocar ela. Instalar ela. Então eu te mostrei como é que instala de três maneiras diferentes. A mesma câmera. De uma maneira simples. E muito fácil. Eu já tenho outro vídeo aí no canal que ensina também a outra câmera que é a Domi. Aquelas... Sem ser essa câmera lâmpada. De três maneiras diferentes também. Eu vou deixar no final do vídeo. No final do vídeo eu vou deixar esse outro vídeo ensinando. Tá bom? Também eu tenho um vídeo no canal que ensina como configurar essas câmeras. Como fazer todas aquelas configurações. Eu vou deixar também no final do vídeo. Se você tem alguma dúvida e quiser assistir. Você assiste lá. Tá beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Vou abrir aqui a câmera e vou... Bem aqui. E eu vou ter... Eu vou poder monitorar... As minhas... As minhas câmeras. Beleza? Muito simples. Então, pessoal. Esse vídeo foi só para mostrar como é que... Que faz a instalação de três ou mais câmeras. No mesmo aplicativo. Porque tem algumas pessoas que estavam perguntando. Tá bom? Então, é isso. Se eu te ajudei com esse vídeo, também me ajuda se inscrevendo. E deixando o seu like. E ativando o sininho para não perder as notificações. Beleza? Você que é novo no canal. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado pela preferência. E você que já nos acompanha. Bom te ver. Novamente. Até a próxima. Fique com Deus.